A TV Sertão da Pareiba se encontra nesse momento aqui na Imperial Recepções, onde está havendo um encontro de autoridades, vereadores, sobre o encerramento das atividades da Câmara Municipal de 2023. Vem acompanhar um pouco com a gente nesse momento, falar com algumas autoridades, vereadores, saber as expectativas que eles têm para o 2024. Estamos aqui com o Heriberto, presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras. Qual sua avaliação sobre esse ano de 2023? Eu acho que foi um ano bastante produtivo, de muita luta, muito trabalho. A Câmara Municipal de Cajazeiras tem se destacado pelo seu relevante trabalho à frente do Poder Legislativo, mostrando para a sociedade, no modo geral, da importância do parlamentar mirim, que tem trazido as reivindicações da sociedade para que a gente possamos cobrar da gestão, também dos órgãos governamentais, para que possa a nossa cidade, de uma forma mais hospitaleira, assim como posso lhe dizer, conseguir benéfica para o nosso município. E nós estamos trabalhando em cima disso. Cajazeiras, hoje, por ser uma cidade polo, é uma cidade referência em todo o estado da Paraíba, se destacando pela sua educação, a cidade do saber, a cidade que ensinou a Paraíba a ler, e a Câmara Municipal mostrando a sua competência entre os seus 15 parlamentares, que têm se destacado, não só a nível de Cajazeiras, mas a nível de estado da Paraíba. E para nós, como presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras, se sentimos muito orgulhoso por ter um parlamentar mirim muito representativo, onde discutimos bastante incentivo dentro da sociedade civil organizada, para as benéficas do prefeito municipal, que tem investido bastante na qualidade de vida da população de Cajazeiras. Sobre os concursos públicos que foram realizados, os concursados irão ser convocados após o recesso, no retorno dos trabalhos legislativos? Sim, o que estava dificultando era a homologação, já foi homologado. Nós já vamos fazer a convocação de alguns, já para começar o ano, já com um grupo de pessoas concursadas da necessidade. Foram aprovados 23 de 24 vagas que nós abrimos, que também temos que colocar em neto na Câmara Municipal de Cajazeiras. O primeiro concurso realizado na história da Câmara Municipal, onde nós vamos convocar todos os 23. Pode ficar tranquilo, na nossa gestão vamos convocá-los, porque há necessidade urgente. E aí a gente vai chamando aos poucos, mas durante o ano de 2024 todos eles serão chamados e assumir o cargo que passaram com tantas dificuldades, muitos estudos. Foi assinada recentemente a ordem de serviço para a construção da nova Câmara Municipal. As obras já se iniciaram, qual a avaliação do projeto? É, eu acho que isso aí é um marco histórico na Câmara Municipal de Cajazeiras. Por quê? Porque desde quando eu entrei como vereador em 2013, fui eleito em 2012, 2013, eu já vislumbrava essa situação. A Câmara Municipal de Cajazeiras, ela se torna muito pequena pela estrutura que é a cidade de Cajazeiras. E pela felicidade. Primeiramente, Deus em tudo que a gente coloca, está no nosso comando, me iluminou e está presidente da Câmara Municipal. Então, coloquei em pauta esse projeto de construção da nova sede. E Deus tem me iluminado. E eu espero que no meu mandato eu possa entregar com certeza essa nova sede. A Câmara vai ficar localizada na Estrada do Amor. É uma Câmara que tem só de área, 4.700 e poucos metros de área total. Mas vamos construir uma área de quase mil metros quadrados. Quer dizer, vamos entregar à sociedade de Cajazeiras e ao parlamentar Mirim e também aos servidores daquela casa uma Câmara toda estruturada e bem moderna. Porque aí vai dar comodidade a todos aqueles que frequentam, não só aos servidores, aos parlamentares, mas toda a sociedade que lá frequenta. Como está a questão do orçamento para essa construção? Qual a mágica que a Heriberto vem fazendo para manter a folha e também o novo orçamento? É, não foi fácil. Eu vou lhe dizer que não foi fácil, mas planejamento. Isso é a palavra-chave. E nós tivemos planejamento, economias. E aí você vê, mesmo com o concurso, mesmo com esse planejamento, uma Câmara que vai chegar em torno de 2.600.000 a 2.700.000. Mostra o zelo e o compromisso do recurso público. Mostrando a sociedade de Cajazeiras que lá está presente, com todo o apoio, lógico, dos colegas vereadores, de zelar pelo patrimônio público, que é do povo. Do povo que nós também representamos ser povo. Então, nós esperamos, com Deus na frente de tudo, chegar o ano 2024, entregar na sociedade de Cajazeiras uma das belíssimas Câmara do Estado da Paraíba. E olha, olha que vai ser... Eu, quando abrir esse espaço para a Constituição Nova Câmara, muitas cidades vizinhas também viram a necessidade e também estão se movimentando. E eu acho importante, porque é lá que é a Casa do Povo e o povo tem que ser bem acolhido. Hoje a Câmara Municipal está dando uma pausa nos trabalhos, mas a Câmara continua, ainda assim, atendendo a necessidade, os chamados, as solicitações? Com certeza. A Câmara entra de recesso, um recesso, eu digo sempre, é um recesso branco. Esse recesso a gente fica sobre aviso, porque como tem ainda alguns projetos para ser avaliado, nós vamos convocar uma sessão extraordinária para avaliar. Então, nesse período todo, o vereador não tem, ou lhe diga-se, um recesso, ele sempre fica sobre aviso. Então, fica às 24 horas sobre aviso. Na hora que chegar um projeto, tanto do Executivo como do próprio Legislativo, com certeza, faremos a convocação extraordinária. E todos eles estão aptos a ser chamados e a votar a matéria que é de interesse popular. Para finalizarmos, diga uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento de Natal, fim de ano, né? Eu acho que é um momento, acho que nós passamos em todo desses dois últimos anos passados uma pandemia que machucou muitos entes queridos nossos, né? Mas nesse momento, acho que é um momento de muita esperança, de muita fé, né? Desejando a todos os correligionários, a toda a população, do modo geral, né? Principalmente começando pelos nossos parlamentares, também pelos servidores da casa, aqueles que estão todo dia conosco, e a toda a sociedade de Cajazeiras, desejando um Feliz Natal, que Deus possa cobrir de cada vez mais de bênçãos, e que no ano novo eles também possam realizar os sonhos que todos nós temos, e que esses sonhos sejam realizados. Porque, como diz, um sonho sendo um sonho realizado por todos, a tendência é de conseguir. Então, eu desejo a todos muita paz, muita harmonia, que nós, seres humanos, possamos, sim, ter mais amor ao próximo. Isso que é muito importante. Então, ir te vindo com saúde, que é a mais importante de tudo, que temos um ano 2024 de muita felicidade, muita paz e muitas realizações.